Esse braço aí pega até 25 metros? Você coloca na boca, em cima? Não, tem que puxar pra cá. Pera aí. Mais? 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 Agora eu vou lá do lado de lá pra prender outro. Que maravilha! É, teve. É a mão de obra que deu, né? Mais? Tchau, tchau! Tchau. Tchau! O caminhonete para a porta, lá na caçada? Sim, dá pra amarrar ela, né? Ela vai dobra tudo. Eu até arrumei o frete ali, olha, se tiver no jeito aí já vou ligar pro rapaz. Já arrumei o frete? Já. Faz frete? Tá. Vai ver se ele... Eu vou pagar R$ 130,00 pro rapaz levar lá. Vai que o preço dele é melhor, né? Quanto quilômetros? Quinze quilômetros pelo lixão. É. 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 É.